Olá todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, good morning, good afternoon ou good night, good morning, good evening, good evening and I have an excellent before. Hoje decidimos tirar focos desta luta moralidade Eu não sei muito o que pronunciar Esta luta moralidade Vou pôr nesta aqui para vocês verem Assim, nesta localidade Na cidade desta palavra aqui onde temos o rato Ónia, ónia É uma cidade urna Estão a ver Aí Onde tenho O azul Aqui nesta página Onde tenho o rato Em esta cidade Vou mostrar Os complementos Muito bem Muito bem Pessoal Exato É esta E Pessoal É esta luta moralidade Essa luta moralidade Essa cidade Enganei-me Portia Muito bonita Isto aqui é uma Panda A paisagem Olha aqui Um aval Uma Uma Água Uma Água Enfeitiva Enfeitiva De cavalo Muito bonita Muito bonita Mas é um país Mas é um país que eu gostava de conhecer Nós sabemos que eles têm uma maneira diferente de nós de pensar Mas é um país Mas é um país que eu gostava de conhecer Portia E principalmente nesta cidade Ónia Ónia Muito bonita Ónia Ónia Ah Eu disse que é perto da Grécia Ónia É a Grécia Hoje Gostei de conhecer UNA UNA ARAVAL Gostei de conhecer UNA ARAVAL Gostei de conhecer UNA ARAVAL 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 me parece uma gruta muito bonita e já é mais triste já é mais triste e é isso pessoal agora não tenho mais nada e é isso pessoal hoje decidimos mostrar sobre esta cidade esta cidade e agora vamos ler um bocadinho sobre ela agora é só um resultado e aí e aí e aí uma página sobre a cidade peraí um som pessoal e agora e agora é português do europeu ódnia não é ó aqui escreve escreve em brasileiro mas o rap é este onde tem o meu rap aqui em curso e ónia 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 em curso ó humano ónia chamada historicamente de Iónio ó Iónio Iónio sem esta palavra sem este chapéu no ó Iónio em latins Iónio em grego Ióvio 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 em romanês esta palavra Iónio imagem é uma cidade da Turquia situada na região de Ana 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 Múlia Ana Ó Múlia é Ana Ana Ó Múlia central com a IAVS capital da área metropolitana em Coru em Ur esta palavra é Múú Jair é esta eu vou impor assim vão ver é e da província de Ó a maior da urtia em superfície em 2009 a população do conjunto dos distritos urbanos era era de 1.370 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 1.470 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 me diz frígios ou frígia é a mesma coisa, de frígios e ónicos, ali óneos, ali óneos e apadósios é isso e galácteos é isso pessoal o domínio romano ficou localizada no sul da província romana da galáxia, o nome Iónio foi provavelmente estabelecido pelos frígios e após a renda do império gente? i h h h i i i i Põe-lhe aqui para vocês, aqui, 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 desculpem, agora vai aparecer o lado móvel. Então, é esta aí, a homilia verde, é isto, antigo povo da anatologia do império, é isto, está a homilia, invadiram a anatologia, a anatologia, perdão, invadiram a anatologia, xenofonte, é isto, a homilia, é isto, descreve a cidade Iónio como a última cidade frígiana. É isto, é isto, Iónio foi visitada por São Paulo. Iónio é, é, também, considerada a hernal de São Paulo, esta pessoa. De outro a pequeno acordo dos atos, ao chegarem à cidade de Palmo e Bernabé, Iónio foi um discurso em uma sinagoga, aqui, olha bem, onde uma grande unidade de judeus e gregos Converteram-se ao cristianismo. Os judeus não convertidos organizaram um mundo juntamente com os gentios. gentios. Aí, gentios. Aí, se está a escrever. Com o objetivo de os apedrejarem, o que obrigou Palmo e Bernabé a fugirem para as cidades de Iónio e Iónio, de Iónio e Iónio e Iónio e Iónio e Iónio. No entanto, apesar da perseguição sofrida, após, sofrida pelo apóstomo, a igreja foi reconhecida na cidade e viria a ser visitada e viria a ser visitada por Palmo em ocasiões posteriores, tanto no retorno de uma primavera, perdão, no retorno da sua primeira viagem missionária ou em outros. Palmo escreveu uma em Episcola As Humanidades Cristãs da Galáxia e a Episcola aos Galáxias. É isso, pessoal. Não tem mais. as pessoas novas, ok. aqui diz, e a região anatomologia central, O governador é de 1.3353 habitantes. O paulo é de 1.200 metros e é isso que se fala. Hoje falar sobre a ómnibus e tem um acento, não é um acento, não é um chapéu, não é um chapéu, é este, não é um acento. Ah não, esqueci, não. Perdão, um chapéu é melhor assim. Tem que ser este, pessoal. Um chapéu. 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 por favor, para aí e se é novo, a reza lá no sininho e antes de eu ir embora vão ao meu vídeo hoje de Guimarães beijinhos vão lá e vamos ficar